Você acha que tem um lado da imprensa que é tendenciosa? Acho, acho. E para ambos os lados, né? Acho, acho. E isso é muito ruim. Eu acho o seguinte, olha, você tomar partido, dizem que o jornalista tem que ser imparcial. E em muitas coisas, eu também acho que o jornalista tem que ser imparcial. Só que não em tudo. Se você vê um caso de racismo, você não pode ser imparcial. Se você vê uma pessoa sendo vítima de um crime, você não pode ser imparcial. Se você vê uma mentira sendo dita, você não pode ser imparcial. Se você vê um caso como o nazismo, por exemplo, eu jornalista na época do nazismo, eu vou ser imparcial sabendo que assassinatos em série estão acontecendo, eu vou tomar um partido. Seria até estranho, porque o jornalista, antes de mais nada, é um ser humano, né? Sim. Não tem como você não se incomodar. E o que é certo e o que é errado sempre existiu. Exato. E a partir do momento que você entende o que é certo e o que é errado, no seu ponto de vista, né? E muitas vezes, no caso, por exemplo, do nazismo, não tem ponto de vista. É errado o que aconteceu. É absurdo, né? Então, você toma partido. Sim. E que isso fique claro. O que não pode é a pessoa fazer isso e não deixar claro que ela está, de fato, condenando um lado e tomando o partido do outro. Mas não pode você ser, como você falou, tendencioso. Então, você só falar bem de uma pessoa, você, por simpatizar com alguém, você não mostrar o lado ruim daquela pessoa. Você não criticar algo de errado que ela tenha feito. Você pode simpatizar mais com A do que com B. Agora, se A cometer um erro, você não pode deixar isso debaixo dos panos. Isso é errado. Isso é você sonegar a informação. Né? Isso é você sonegar a informação. Eu posso dizer que eu gosto mais do B do que do A. Mas eu não posso sonegar a informação. Olha, eu estou sabendo de uma coisa, mas eu vou ficar quieta, porque eu quero que o B se debaça. Vou passar um pano. Aí você deixou de ser jornalista. Aí você deixou de ser jornalista e você está sendo lá partidário do cara. A única pessoa que pode ver os defeitos e passar a mão e não falar é mãe, né? Que geralmente faz isso com o filho. Né? Não, mas meu filho, imagina, ele é um anjo. E não é um anjo. Então, isso eu vejo muito, de fato, acontecer, tanto para quem hoje é de extrema direita, quanto para quem hoje é de extrema esquerda, né? Não critica o seu lado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque ninguém é perfeito. Existem problemas em todas as pessoas, né? E a gente precisa ver esses problemas, identificar, falar deles, para que eles sejam melhorados, resolvidos, sanados. Sim. Verdade. E aí